Sobre a lição perdão E como nós aprendemos Nós aprendemos na Todas as aulas Nós vamos Simbolizar esse copo aqui Como o nosso coração Como se fosse nós por dentro A criação que Deus fez Foi um homem puro Todo limpinho Sem mágoa, sem ressentimento Sem resíduo nenhum E aí como nós aprendemos na primeira Lição que foi aliança Algumas ministrações A gente viu que algumas alianças Foram quebradas E isso vai sujando aquilo que era Puro e limpo que o Senhor criou E deixando alguns resíduos E sujando, né? Aquilo Que o Senhor criou E também na lição Uma só carne A partir do momento que a aliança é quebrada Você verifica que Alguns casais falam assim Nós nunca fomos uma só carne Porque aquilo está magoado Está ferido E está sujo Que é o coração E aí Junta mais resíduos naquilo que o Senhor criou Que foi a pureza do nosso coração E eles são de papéis Que me lembram agora Isso é papéis É papéis Papéis que através da aliança quebrada E o ressentimento que o casal deixa de não ser uma só carne Vem a questão dos papéis Que começam as acusações Ah, eu não faço isso Eu faço tudo A casa é minha Eu ligo quando eu quero A casa eu faço do jeito que eu quero E isso só vai sujando Aquilo que o Senhor criou Que foi o coração puro e íntegro, né? E a partir do momento que vocês estão aqui no curso Abrir o seu coração E para limpar o seu coração Que estava sujo De impurezas Que foram deixando ao longo do tempo do casamento Que foram E tem a lição Semeando e colhendo Como nós vimos alguns casais falando Às vezes a gente deixa de semear E semeando coisas ruins Nós vamos colher coisas ruins E aquilo que o Senhor criou Ele só se encontra sujo e cheio de resíduos Que é assim as nossas vidas Nós estamos aqui para Nós aprendemos Nós estamos aqui para melhorar E com a ajuda do Espírito Santo Nós vamos melhorar Em nome de Jesus Eu profetizo na vida de cada casal E esta noite E eu queria dizer para vocês Que eu tenho uma notícia boa Para dar para vocês Que há uma solução Para tudo isso Que ela falou aqui E para purificar nossos corações E através do sangue de Jesus Que é isso que purifica O nosso pecado Todas as ações Toda sujeira E através do Pai Do Filho E do Espírito Santo É Ele que vai purificando É Ele que vai limpando É Ele que vai tirando Toda a mágoa Toda o amor Toda a despedida Tudo aquilo que O Pai deixou o marco No relacionamento Tudo aquilo que hoje Talvez tem causado Problemas na sua vida O Espírito Santo Ele vai trabalhando Vai agindo na sua vida Vai limpando Vai transformando O casal A família Que você com a ajuda Reconciliar Reconciliar a tua vida Trazer aquela comunhão Que você tinha antes Aquela purificação Que Ele tinha colocado Para a tradição Livre e puro Você novamente Vai viver essa experiência Com a ajuda do Pai E do Filho Do Espírito Santo Que Deus possa abençoar A vida de cada casal E nós seremos ministrados Mais uma vez Nesta aula Eu tenho certeza Que Deus vai falar conosco Amém? Amém